E aí Sofia. Boa tarde a todos aí como vocês estão. Eita lasqueira. Caraca. Tomou o caminhão. E aí Maruzinho. Tudo bem? Vamos lá, vamos conferir esse jogo aqui. Esse aqui é um game que eu ganhei Da Astragon Um joguinho de construção Bem legal, a gente vai testar ele hoje aqui Lançamento, lançou mês passado Dia 20, dia 20 de setembro E eu ganhei ele semana passada Então hoje a gente vai conferir o início da gameplay Desse joguinho de construção Simulador de construção Acho que é bem legal esse daqui A Astragon faz bastante jogos de simulação Tem o simulador de ônibus também que eu tenho alguns E eu estava bem ansioso para jogar esse daqui também Ainda bem que eu ganhei Obrigado Astragon pelo game Eita Lassia Fala Rodrigues E aí JF Como que está minha maninha? Sejam todos bem-vindos aí que a gente chegou com o Rodrigues Chegaram na hora boa hein Na hora de começar a flick do game novo Obrigado JF, tamo aí É nóis E aí Rodrigão É hora de usar o óculos para enxergar melhor Já? Vamos lá Não tem problema não Valeu Will Vai lá mãe Bom trabalho Bora Ferreirinha Tamo junto Obrigado Rodrigues Valeu meu mano Pela raid Raide braba do Rodrigão Grande Rodrigues Vocês são todos bem-vindos aí Obrigado pelo Bitones Rodrigues Valeu demais meu mano hein E aí Etherson Soares Salve Deixa eu ver quem mais chegou aqui É É Caize Não Caiz Salve Caiz Você veio junto com o Rodrigues Seja bem-vindo aí Como que você tá Tá bem? Todos bem? Como é que tá a live lá do Rodrigues Diego Miguel Não Diego Miguel Com óculos aqui eu não enxergo nada galera Isso daqui é um resgate do canal É um resgate de óculos escuro Então eu não enxergo muito bem o chat não Mas é o Diego né Seja bem-vindo aí Diego Tudo na boa Tudo tranquilo Você faz live também Galera que faz live Só digitar um oi aí no chat Já divulga automaticamente Pode tirar o óculos Nada pô Ser resgatado tem que usar né Tamo junto Diego Deixa eu ver se eu já sigo aqui Ah o Diego já siga pô Faz live que hora do dia aí Diego Beep tá quase chegando? Boa Aí sim Então galerinha Hoje a gente tá conferindo aqui um game novo Com Production Simulator Um joguinho de simulação Que eu ganhei da desenvolvedora Então vamos dar uma testada aí Eu tô cego Eu tô cego Eu tô cego Becoler do game Eu tô cego Eu tô cego Tô cego Tô cego Eu tô cego Política de privacidade Vou aceitar Vou aceitar também Vou aceitar tudo Deixa eu só ver Ah vou iniciar o jogo logo de cara aqui Vamos ver aqui A gente pode escolher um boneco Um personagem Eu quero Que o meu personagem seja Qual Qual que tá legal Isso aqui Acho que isso aqui tá bom Dá pra trocar A cor dele? Não Colocar primeiro o nome do jogador Fábio Sou eu O Fábio Um prazer Eu vou aceitar aqui Dá pra criar uma partida multijogadora E uma partida Local né Eu vou Partida local mesmo Criar uma empresa Tem na Europa E nos Estados Unidos Eu vou na Europa Fala Matheus Tudo bem meu moninho? Rapinha Obrigado pela moitinha E aí é do Bob Construtor É isso daí Bora construir aqui Nos Estados Unidos E aí rapaz O Valentine O logotipo da minha empresa O que que eu vou colocar? Qual que é a minha logo? Minha logo é um É um É o que? É um martelo? Vai ser um martelo O nome da empresa É um martelo FG77BR Uma empresa multinacional É só isso mesmo É só isso mesmo Beleza Estados Unidos Isso daí Agora que eu ia selecionar ali E bora lá Fala Gui Fala Gui Como que tá Gui? Tudo bem? Bora ver o início da gameplay De Construction Simulator Está fazendo um loading Está fazendo um loading Eu acho que ele vai começar nos tutoriais Padrão todo jogo da Astragon Ensino a usar todos os botões E aí galerinha da live Como é que vocês estão? Tudo bem? E o vizinho E o vizinho está fazendo barulho ali Está fazendo uma construção E eu estou fazendo aqui uma construção no console Beleza né? Está fazendo um barulhinho ali de Martelão Não sei o que Cidade pequena Ah Vizinho Abençoado Bora Luizão Tá Aqui ele vai mostrar Ó o gráfico está bem bonito né Nesse jogo Estou rodando aqui no Xbox Zero X Então o gráfico É para ser um dos melhores né E aí Salve Obrigado meu mano O barulho da batida aí Está muito alto aí para vocês Como é que está? Diz aí para mim Cidade pequena Vamos continuar aqui Cidade pequena Bem-vindo a campanha de abertura A gente vai aprender sobre os diferentes veículos Beleza Vamos Vamos aceitar E eu quero ver aqui Aqui tem os trabalhos Esse é o primeiro trabalho Eu ganho 25 mil E tem duas etapas de construção Selecionar Ah tem um mapinha Para dar um zoom É bem grande né E tem esse mapa aqui dos Estados Unidos E tem mais o da Europa ainda Já gostei porque tem dois mapas E é bem grande Mas vamos pegar um trabalho aqui Para a gente começar a trabalhar Quero Opa O que é isso? Para escolher um caminhão? Gostei que já é azul Azulzinho do canal Curti demais O transporte Transporte Recomeçar a sessão Será que é isso? Recomeçar essa etapa Mas eu não fiz nenhuma etapa ainda Tá Como é que eu ando com o meu boneco aqui? E aí new player Salve Ah ele recomeçou a introdução de novo Eu fiz alguma coisa errada aqui Fiz algo de errado Acho que já deu 5 minutos do óculos Azul Eu vou só baixar um pouquinho do SR Aô vizinho Pode pular a campanha de abertura Quero abrir o trabalho agora? Não Ah tá Primeiro tutorial né Então eu tinha que negar ali O menu de trabalhos Vamos aprender a jogar aqui O jogo tá bem massa né Tá bem bonito Tem uma plaquinha de venda ali Será que eu consigo comprar uma casa no jogo? Ó o gráfico da hora hein Vou falar com um rei E aí Vanti Tudo bem? Boa tarde Tá dando conta de tudo Bom esse barulho aí de construção Acho que combina com o jogo né Na verdade é um É um vizinho meu que tá batendo No pelado dele ali Ainda bem que combina com o jogo né Porque no jogo de construção tem barulho de construção Tá excelente Se ele descobriu que não pode usar o microfone aí Muito barulho Não dá né Por mais que coloque os filtros de De ruído Sempre aparece alguma coisa Sim corta tudo né Fica horrível daí Se colocar muito filtro O negócio não sai direito Ó tem uma dame andando ali A gente tem que pegar o caminhão né Como é que corre? Dá pra correr não? Ó tem zoom da câmera Ó o boneco até pula mano Que massa Gostei hein Jogo bem diferenciado O boneco pula Vamos mandar de caminhão então Entrei Queria ver se tem câmera De dentro do caminhão Tá A gente acelera aqui Beleza Pre Dá ré Tá E a câmera de dentro não tem? Tem algum botão né Ó Câmera Câmera Ah não tem modo foto Não é isso que eu quero não Câmera Interior Ah tem câmera de dentro Ou seria mais pra jogar no volante assim né Top ó Uma câmera boa pra jogar no volantinho Vamos mudar pra câmera de fora Que a gente tá usando controle aqui Não sei por que que eu não consigo olhar pro lado enquanto eu dirijo aqui E aí montando Você tá bem Você tá bem Fala bruxo 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 Black Opa Essa aqui não quebra Eu ia passar em cima só pra ver se ela cair Mas não cai não Ó Ó Vamos colocar um reboque no caminhão Caraca mano Aí é legal hein Gostei Aproxima-se e pressione o ar Ó Gostei hein E o track tá diferente Você viu mano Curtir Caraca mano Meu novo jogo favorito do console Tem vários caminhões Tem vários reboques aqui também Agora a gente faz o que Aqui é só pra voltar né A gente vai fazer a nossa primeira entrega ali Só queria saber por que que eu não consigo olhar pro lado Enquanto ele dirijo ali Deixa eu ver se tem um menu Configurações Será Jogabilidade Ó Tem até impressão de trânsito Densidade do trânsito Densidade do pedestre Mas eu queria é olhar pro lado Enquanto eu dirijo Câmera Dinâmina de câmera Dinâmina de câmera Permite mais controle Será que é isso? Vamos deixar sim Por enquanto Colocar no 6 E aqui Eu queria opção de olhar pro lado Vamos ver câmera pra direita É um erro Tá Não dá pra virar pro lado Estranho Não consigo olhar pro lado Tem? Tem primeira pessoa Porque eu Então Tem zoom Beleza Não tem É olhar pro lado Aqui tem um Aqui tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Modo Ponto Interior Exterior Ó Só colocar um Volantinho Aqui Ó E dá Ali Mas eu não tô conseguindo Olhar pro lado Pra tipo olhar o retrovisor Alguma coisinha Tem um cano quebrado aqui Então a gente vai consertar Isso daqui A gente vai usar um guindarte Vou sair do caminhão Ó O legal é que dá pra andar né Pelo marco O boneco até pula Corre também Ah Ele corre também Mano Não parece GTA Olha isso Dá pra pegar esse carro aqui Não dá É um jogo de construção né Não é GTA Que tá aí roubando o carro Vamos usar os caminhões então Guindarte Beleza Olá Tem que usar o menu aqui E mudar o modo Ativar o guindarte E agora Agora tem que ir lá fora E operar o guindarte Pelo menu ali Pelo menu ali Não É dentro né É dentro né Com a grua e deu Ah É só mexer mesmo Só mexer o direcional Isqueiro Como é que eu jogo ela pra frente agora Ah tá Isso daqui eu mexo aqui Tá Você mexer pro lado Eu queria Colocá-la lá pra frente Como é que faz Como é que faz Ah tá Agora sim Agora eu consigo olhar pro lado Porque tava travado ali Tem um botão que trava A mira A mira aqui O direcional Dá pra olhar pro lado sim Deixa eu voltar naquele outro caminhão Pra ver Como é que é Dá pra olhar assim mano Ó Dá pra olhar Só não tinha apertado o botão certo antes Ele trava a mira ali ó Embaixo do velocímetro Tem um botão de volante Que é a mira travada E outra câmera Que é pra olhar pro lado assim ó Interessante né Tá Já aprendemos mais uma coisa aqui Vamos voltar aqui pra Pra essa máquina Pra gente aprender a usar isso daqui E aí Adigato Você tá bem? Fala aqui de esmigalha E se quiser ser do crime Não dá Tem que trabalhar honestamente aqui Como é que a gente empurra Essa grua pra frente Vamos ver O ZR Será? Ah é pro lado sim Não tem que travar a câmera Ah o R O R Pro lado direito Ele empurra A grua pra frente Assim Daí o R Pra baixo Ele abaixa O GIF Beleza Acho que eu passei demais É Não Não tá muito boa Essa mira Como é que eu guincho ali Agora Vamos prender aqui Pressing o A Para conectar no No gancho Tá marcando o zero ali O que que quer dizer O zero O que quer dizer o zero? Troca no ponto Tem que deixar ali no zero A grua Mais pro lado então Mais pra frente Ah agora deu Agora ficou verdinho Como é que a gente chega Legal hein Gostei Fala Geni E aí Carol Tudo bem Desconheci esse joguinho É um joguinho lançamento No seu mês passado Muito bom Simulador de construção Tem vários tipos de veículo Pra gente andar aqui Onde é que eu coloco esse cano? E aí Marcinha Tô bem Tô bem Marcinha Eu vou colocar aqui no chão mesmo Será que eu posso largar ele daqui de cima? Ah não posso Ela tem que tá bem pertinho do chão Aí faz sentido né? Porque senão você vai largar o negócio Em cima da cabeça de alguém Daí não pode né? Deixa ele ali Ali tá bom? Ele tá bom Agora a gente pega Essa do caminhão aqui Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Fala Marcinha A gente puxa aqui Até ficar verde Cadê? Não tá verde não Pera aí Por que que não tá verdinho? Puxou pra trás O guincho Isso garoto Aí Pouco pra cima Pouco pro lado Mais pra cima Mais pra cima Isso Pegue lá Agora a gente tem que colocar o cano Lá No duto Lá Vambora Não é tão fácil não Ser um construtor Já pensou? Deixar cair isso aqui Na cabeça de um Descer ali O cano Mais pro lado Que tem que colocar bem certinho É mais ou menos certinho Mais ou menos Tá feito Acabou? É isso? Será que tem que guardar o caminhão? Ah tá? Eu tenho que colocar o tubo Avariado no caminhão No caminhão lá Então volta lá Vou pegar o outro tubo E colocar no caminhão E colocar no caminhão Espera aí Pro lado aqui Aê Um pouco mais pra frente Aí Descer demais Sobe Vira pro lado Vamos colocar o tubo ali Dá pra colocar vários Pelo jeito aqui Tem vários posicionamentos A gente vai colocar ele Aqui Beleza Podia ter alguma marcação De área Antes de colocar os objetos Ah mas Tem Tem mais ou menos Ainda estamos aprendendo Depois que eu aprendi Aí vai automático Né? De guerreira É a etapa da construção B Entrar na carreta Beleza Ele está marcando lá Em cima dos objetivos Vamos embora de carreta Aqui A gente vai levar Esse tubo danificado E embora Deixa eu trocar Essa câmera Bebeu água? Está com sede? Toma aguinha Fabinho Toma aguinha? Toma aguinha Vamos tomar aguinha Água molhada Espera aí Está muito longe O caminhão Caminhão grandinho Ainda bem que tem Uma rua aqui Não precisa manobrar Muito o caminhão Agora eu consigo olhar Para o lado Antes a câmera Estava travada Beleza Agora gostei Agora Agora está top Era isso que eu queria O jogo está massa mesmo Em mano Curti Vou botar um volante Aqui Fica brincando De caminhão Bloqueei Aham É só apertar um botão É só apertar o Eita Lasqueira Matei um ali Ai 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 Será que estou Uma multa? É o cara Que encostou em mim Mano Eu estava ultrapassando Ali Foi o cara Que bateu em mim Vamos andar devagarzinho Não dá certo Cheguei Cheguei Vamos falar com o Bob ali Fala Bob O que a gente vai fazer agora? Que alívio Água voltou Ah Água voltou Pode resgatar a aguinha ai Fala assim Tudo bem Agora temos água É legal que tem tipo uma história né Posso Para já Bora trabalhar O que eu vou levar Fiz o primeiro trabalho Do tutorial Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou colocar a câmera interna Interior Ó Que massa mano Gostei Gostei Eu tenho que dirigir até o hotel De estrada Vamos lá Opa Opa Peraí tio Será que tem buzina aqui? Onde é que é a buzina? Tem buzina não? Ah Eu quero ver onde é que é a buzina Onde é que é a buzina? Peraí Configurações Controle Hum Deixa eu ver Ó Tem que correr Pular Tal 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 Ah Tem que colocar mais comandos aqui né Mas como é que eu vou atribuir isso aqui no controle? Porque tem um pouquinho botão Ó Tem combustível Consertar Buzina Ah Não tem nada atribuído Vou colocar então no No A Não No A não pode No RB Aí complicou né Hum Vou colocar onde? No mapa? Falta botão de controle Se eu tirar Se eu tirar Seleção rápida Cadê? Cadê? Vou colocar dois botões né Combinação de dois botões Será? Peraí Vai dar certo Tem que ter buzina Senão Não é um simulador Aqui Vou excluir esse comando Pronto Onde é que eu botei? Ah Agora tem buzina Agora sim E aí Aninha? Pronto Agora eu posso buzinar Para todo mundo aqui Ó E anda bem os caminhões Até derrapa na curva Até derrapa na curva Aninha está em todo canto Ó Cheguei Chegamos Chegamos O que a gente vai construir aqui? Vou falar com o cidadão ali Deixa eu ver Deixa eu ver Respeito a minha história Top 10 Fala presida Qual que é a minha altura? Beleza 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 Onde você está? Por que Ô Luiz Que piada Que é essa daí Mano Isso é uma live De família É 1 e 82 Tamanho do seu sonho 1 e 82 Tá bom Eu acho que é Faz tempo que eu não Não fui mais me medir Mas conforme a gente vai ficando Bele Diminui Como que eu coloquei? Ah Tem no meu canal do Youtube Olha no meu canal do Youtube Agora tem Eu estou ensinando lá De vez em quando Coloca alguma dica nova Dá uma seguida lá no Youtube Tem umas dicas lá mano Top demais Bora passar um rolo aqui Compactura brita Hum Legal hein Só que a gente vai colocar De um cimento aqui Olha como sai o O ventinho quente ali Do Do caninho Muito real Não faço ideia De como é que usa A máquina aqui Mas acho que é assim mesmo E ele o IJ viu É nóis Prisida Tamo junto Sempre É nóis Ainda bem que eu estou jogando Um joguinho de construção Aqui E o vizinho ali do lado Tá fazendo construção Também né Então o barulho dele Meio que É uma musiquinha né Pro Pro nosso Game 3 dias já Eita Quase 4 dias Bravo hein É pô É lá Aparece que é aqui né O vizinho tem que fazer obra Logo hoje Que eu estou jogando aqui E aí Andresito Bora Mas tudo bem O vizinho também tem que construir né Ajeitar o telhado Sem problema né Pau lado neles É o pau lado ali Dando pau lado em tudo Olá Arroba Gol Tá Ainda não está tudo compactado não E aí Tati Tudo bem É essa brita aqui Não é Tem que ativar algum botão Para compactar Ai mano Eu estou andando aqui O negócio está desligado Tem que ligar o compactador Véio Você não sabe construir não Tô bem André Obrigado Tem que ligar o compactador Senão não compacta o chão E eu estava andando ali A toa Você sabia não que ele ia vir lá Orra mano Caraca Eu achava que só passar em cima Já compactava Não é não Tem que ligar o compactador Poxa Luiz Acho que você era meu amigo Mano Vocês gostam de ver o expruma Eu sofrendo ainda Né Nos joguinhos Ah Quando sai da Da área Ele desliga Beleza Não pode estenar aqui de volta E vamos embora Deixa eu parar aqui Vamos ligar ele Aí Ligou Ligou a Tobata Eu não vi se o áudio Está um volume legal Aí na live Deve estar né O som do jogo está bom né A graça é essa Fala Boica Obrigado meu mano Orra velho Andando para lá e para cá Já podia estar pronto Isso daqui Podia estar pronto Há um tempão Já E aí Angélica Tudo bem Cheguei 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 Fala Angélica De Buenas Vamos compactar A Brita Aqui Bora Angélica Eita Eu estou nervoso Eu estou nervoso Matei ninguém não Não Tomou tudo aqui É um louco Que isso Tati Tomou caminhão Tomou neles Tomou neles Tomou neles Amadeirada neles Gostaram né Do resgate Gostou né Tá acho que já deu né Tá bom né Tá bem compactado Vamos embora Deixa a maquininha ali Agora eu entro no caminhão De plataforma Deixa eu ver Cara gostei do joguinho Viciante Dirigi até o hotel Vamos embora Bora que bora Bom trabalho Vamos embora Vai longe né Hotel 1400 metros Gostei Eita Que isso É um dragão Não sabia que tinha dragão no jogo né Que 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 é paulada Quanto custa Pra montar Montar o que Montar uma casa Não sei Ainda não construí nada não Só consertei um caninho De água O caminhãozinho Andou bem 80 90 Por hora A descida do morro Ih Ih rapaz Cadê o freio Oi lindo Sua mulher tá perto Não tá não Pode Pode falar Ô paulada Fala aí Fala aí paulada Pode ir pra lá Deixa eu trocar essa câmera Câmera do exterior Olha como é bonito o jogo Mano Olha Olha Falei até um drift No No morrinho aqui Bebeu água Tá com sede Toma aguinha Favinho Toma aguinha Pira Ô galera Muito massa o joguinho Recomendo Gostei Demais Já nesse tutorial Só Isso aqui é só O tutorial Pera aí Deixa eu colocar na reta Aqui Deu bebo aguinha Aí Aranha Não Preguiça hoje Montar em mim Não Sai Sai daí Ah vamos pra cidade Agora Tati gosta também De esses joguinhos assim Né Tati Simulação Será que passa o setinho Do céu vermelho No verde É aqui Tem que parar No Brasil O semáforo Seria aqui Né Onde a gente Tá aqui Ó Aqui Nos Estados Unidos Lá na frente E aí Vai abrir não Bem que não tá Vendo ninguém Né Eu podia passar Aqui de boa Não deu multa Não Mas acho que tem Sistema de multa No jogo sim Opa O GPS tá mandando Ir por lá Né Ó lá Estão vendo Tem que se botar bem certinho Deixa eu ver Hum Tem que se botar bem certinho O caminhão ali Senão não vai Ou até o monumento Vamos lá Vamos mexer naquela outra máquina Entra na grua Tá Aqui o manual Acho que é o mesmo esquema Do outro guindate Né Vamos ver Que desce o O material Deixa eu colocar Uma outra visão Ah Eu tenho que tirar Letra do hotel Hum Entendi Aqui eu desço O guindate Aqui Descer mais Até na bolinha Ali Agora Carregue Cinco letras Na área de carregamento No caminhão Hum Colocar as letrinhas Lá no caminhão Mas Por que Por que a gente vai tirar Lira do hotel Legal né Curte o joguinho É o tipo de jogo que eu gosto Opa Opa Tá errado Peraí Vai pra cá E aí E aí Caiu Não se você vai derrubar o hotel inteiro Peraí Passou Mais duas letrinhas É hora de usar o óculos Para enxergar melhor Valeu Pila Já vamos Usar o óculos Para enxergar melhor Eita Lasqueira Olha Caiu Ah Dá pra fazer assim Mais rápido né Ao invés de descer Um por um Não é não Olha aí Deixa eu ver Ficou bem mais rápido Assim mano Devia ter Derrubado tudo Já de uma vez E catar eles Lá no chão Bom Já que estamos aqui Vamos levar ele certo Então Agora Pra onde é que foi Aquela outra letra lá Onde é que foi Peraí Aí Cadê a letrinha Ah tá ali Nossa que bom né Que dá pra pegar Aquela seta ali É a mira Fechou Fechou Vamos usar o óculos do Pila Gostei Gostei Curtiu o joguinho hein Massa mano Agora a gente leva onde Essas letras aqui Entregar letras Aqui atrás da minha câmera Tem um mapinha Aqui atrás da minha câmera tem um mapinha Vamos dar a volta no quarteirão aqui Pra cá Por ali assim Por ali assim Aí ó Fala nerd Tudo beleza Como é que você tá Como é que você tá meu mano Tranquilo Obrigado Obrigado maninho Obrigado pela presença aí nerd Vamos ver se dá pra passar aqui Olha a imprudência do caminhoneiro Sem problema não Eu queria um botão Que dá as proteínas na câmera Sempre precisa apertar aqui Opa Será que não dá Tem que mudar por aqui A câmera interior E aí que mera Uma simulação bem legal né Fala Marcelo Jogar isso aqui no volante Deve ser muito bom Tamo junto Mãe maninho E aí Lucas Lucas não fez mais live não Caramba O que que o vizinho tá batendo lá mano Tá me incomodando já E aí E aí E aí Peterson Tranquilo Tem que mudar Será o O som do Microfone Não dá Não dá pra Jogar assim né E aí E aí E aí E aí E aí O cachê tem que montar o microfone aqui porque o vizinho está batendo lá e o som sai na live, isso é ruim, por mais que seja um joguinho de construção, acho que está muito alto a batida dele, não está legal. O que vocês acham aí, deixo mutado ou deixo assim mesmo, aberto? Ah, a gente vai mudar as letras para cá, o novo hotel vai ser aqui né, eu acho que eu entendi mais ou menos o que eles querem fazer, entendi mais ou menos. Agora faltou só um retrovisor aqui para a gente estacionar direito aqui né, vai, tá certo né, ah, essa risada aí é do Trailer Fire, não está funcionando, eu acho que eu não estacionei direito. Se acionei? Beleza. Calma, mas agora eu tenho que usar o guincho lá, peraí, vou colocar a câmera de fora aqui, no exterior, assim. Assim. Fiz o menu de contexto e coloquei no modo, no modo grua. E agora? Fala Rafael! E aí meu mano, fechou lá já? Grande Rafinha. Queria saber porque meu bote não está colocando um link ali a cada tempo no chat mano. Ele tem que botar, senão... Ah tá, botou agora. Isso aí bot, trabalhem. Vamos trabalhar. Como é que eu subo agora essa grua aqui? Ah, peraí, não sobe enquanto eu estiver no modo câmera. Espera aí lá. Tem que abrir mais. Começou. Ah tá, vai pra cima aqui. Vamos montar as letras do hotel. Vamos colocar lá. Parece fácil. O E eu já tenho. Legal. Vamos colocar o M. aqui. Deixa eu olhar aqui pro lado. Assim que é melhor, né? Depois que pega a manhã mais ou menos aqui, ó. Só vai. Vamos construir um motel. . 2 Exato, Zadro. E aí Miss Charly? Falaberso lindo. Tranquilo. E agora, como é que eu pego essa letra ali? Equ Hel forcedace quer uma général? E aí, Henry Vai, coloca Coloca ali Coloca o trem ali Põe o T Não consigo ver Tem que baixar, né Opa Gostei do joguinho Opa É meio difícil pegar esses daqui Do canto aqui, ó Coloca o L lá Sobe Sobe um pouco mais Sobe Nossa O que você tá fazendo, mano Vai quebrar o L Ah, FIBEI O L não quer subir, não Peraí Vamos fazer com calma isso daqui Vamos erguer Como é que ergue Assim Ergue bem Agora Coloca pra lá É Deu trabalho, mas foi, hein Deu certo Agora a perreirinha E aí, Matheus Andresito Vamos lá Só mais uma letrinha Só mais uma Vamos ver Aí Não, não desce do caminhão não Tio Põe a letra lá Reiniciou o guindaste Pressionando Pressionando a rodinha No menu do contexto Ah, que bom que dá pra guardar ele rapidão, né Agora eu vou tirar do modo guindaste Modo direção Aí Fechou Vamos embora Limpar o canteiro de obras Vamos tirar o caminhão daqui Agora a gente vai falar com o cidadão ali Fica até a pegada do pneu do caminhão ali, né Que massa Simulação bem completa Maneiro, né Você viu Tendo Game Pass Ainda não Não sei se vai ter um dia Mas aquele lançamento, né Foi recém-lançado Um joguinho da Astragom Maneiro, hein Estilo um Fireman Simulator Só que de construção Em vez de ser plantação Agora tem que ir lá no posto de combustível Eu gostei do joguinho, hein Top zero Lança mês passado Ele A gente coloca a câmera Interior aqui Eu não sei ainda se ele tem suporte pra volante Eu quero dar uma olhada depois Mas deve ter, né Mas deve ter, né O caminhão anda bem, mano Espero que não tenha radar de velocidade por aqui E o semáforo Passei no vermelho mesmo Não deu nada Eu achei que a gente ia abastecer Mas na verdade tem trabalho aqui pra fazer Ah, ele tem marcador de combustível ali, ó Tem que encher o tanque também de vez em quando, né O que que eu tenho que fazer aqui O que que eu tenho que fazer aqui Estacionar A máquina Ah, tem que estacionar o caminhão ali Entendi Tem que botar o caminhão ali no Pra abastecer, né É aqui Não é Não é, não Ah, tem que estacionar ali, ó Valeu pelo Lurk, meu maninho Tamo junto Tamo junto Falando com Com o rei Já deu cinco minutos, né Já deu cinco minutos, né Mas agora que mais turistas estão parando aqui Off the highway Eles querem nos construir um novo tanque O antigo já está esperando Para você levantá-lo Outro do seu pito Eu também tenho um Láter de bala para você Então você pode refilar o pito Quando o novo tanque está instalado Então, coloque um pouco de concreto E você está terminado Um pedaço de cacete, certo? Moleza Só jogar o concreto em cima E deu O que a gente vai fazer aqui Entrar no caminhão Plataforma Tirar esse daqui Não Caminhão Plataforma É esse dali, né Carregar o tanque antigo Tá, vamos usar então Mudar o modo Mudar a câmera Para exterior Muda a câmera Para exterior, né Legal, hein, mano Isso aqui me lembra O Snow One Parecido Trabalhar com essa grua Agora eu pego o combustível novo E coloco no buraco Ali Levinho, né Vou mexer muito rápido Vou mexer muito rápido Tá feito Agora a gente vai na Redução da badeira Uma máquina nova para prender aqui Uma máquina nova para prender aqui Como é que eu se prendo aqui agora Apertando tudo Até funcionar o negócio Mudar a moda Mudar a moda Não, né Assim, né Tá bom, né Aí, deu certo Boigo Olha pelo colo, mano Já vem vindo aí, boy O Umberlinho está seguindo o FG Obrigado Como é que você está, irmão? Fala, Nicolai É nóis Tranquilinha, Aris Bom, meu maninho Estou conferindo aqui Um joguinho novo De construção Muito massa Tentando aprender A usar essa Retro-escavadeira aqui Espera aí Como é que eu uso Isso aqui, mano Ah, tá Vou pegar a areia Opa Espera aí Como é que eu deixo Agora a alavanca ali Ah Espera aí Pegaria Põe lá no buraquinho Hum Estou prendendo Espera aí Para baixo Essa câmera aqui Não está legal Ah, mas espera aí Eu tenho câmera de dentro, né Olha, o que é isso Novidade, hein Pode trocar uma direção Os componentes precisam ser reiniciados Cheguei 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 Dá para enxugar esse modo aqui, mano Olha Deu mais fácil, né Olha Olha lá Que massa, mano Que da hora Espera aí E aí E aí Não é Estou lendo errado Quanto de areia que eu tenho que colocar ali Ah, foi tudo agora Boa Foi tudo Ainda bem Vamos tirar essa máquina daqui Ou não Deu tapete Agora a gente coloca cimento aqui Deixa eu só tirar essa máquina Dirijo até a concessionária Ok Depois a gente vai pegar ela na concessionária Faz tempo que eu te vejo lá no Brancolina Quem que é o Brancolina? Acho que eu já te seguia Ou E ou não Já 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 seguia Boteco do Franco Não estou lembrado Já me viu por lá? E aí Marsala Tudo bem? Olha pela moitinha Olha pela moitinha Olha Olha Tem buzina no trator Olha 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 E o que a gente vai fazer ali Pegar um Ah Pegar um caminhão de concreto Olha Olha que da hora Entra na bitoneira Entra na bitoneira Entra na bitoneira Agora sim Entra na bitoneira O jogo está O jogo está massa Estou curtindo Estou curtindo O que vocês estão achando Ah A gente vai ter que ir lá embaixo Pegar concreto A gente vai ter que ir lá embaixo pegar concreto Será que dá para pegar um atalho Pelo Pelo mapa aqui Pelo mapa aqui Mas Mas A gente vai ter que ir lá embaixo A gente vai ter que ir lá embaixo A gente não quer fazer isso Não dá Não dá Não dá é O que eu fiz O que eu fiz Mano Fala Ferreira Fala Ferreira A estrada é nova Tentei um caminho novo aqui Mas não deu certo Ele é pelo call Seja bem-vindo aí Como está tranquilo De frente Ele Até que tem força Para subir alguma coisa De ré De ré Ele não sobe não Vamos Engata a primeira Misericórdia Ó mano Não sai mais daqui agora Vai caminhão Agora vai Agora vai Será que tem como Resetar o caminhão? Na estrada Reiniciar? Será que é isso? Ah Dá para reiniciar o caminhão Ah que bom Maravilha Vamos lá Mas a britagem Está lá para baixo Opa O dano ficou o caminhão Deu Para só seguir por aqui Eu quis tentar um atalho Ali Mas não deu certo Não Só queria pensar Teoria Se ele saia da estrada Ou não Dá para andar Por tudo Aqui É aqui? Não Tem que colocar bem Embaixo ali Para fazer a letração Assim Ah Para a gente Segurar o botão Até completar aquela barrinha amarela Ali no canto Entendi Você quer um concreto aí? Quer dar uma concretizada Terminar a obra Você está fazendo a obra aí? Quando eu fiz a minha casa aqui Eu peguei um caminhão desse daqui Para fazer a laje Rapidão Fizeram a laje Rapidão Estava com tudo Concreta Né? Demais, né? O cara Vamos lá Coloca uma mangueira lá E joga um concreto Tudo lá Duas horinhas Está pronto Fala Crono Zende Tudo bom, Mani? Tá legal O ventilador ali Que está meio Quente Aqui Ó Já tem até o ferro ali Tudo prontinho Já Só despejar o concreto Boa Então bora lá A gente tem que sacinar ele de ré, né? Sacinar de ré aqui E aí, Dico Bora Mais um mês Já Obrigado pelo restante, meu Maninho Obrigado Tamo junto, Dico Salve 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 FG Boa tarde Salve E aí, Darduzão Obrigado pela moitinha Tamo junto, meu Mano Testando um joguinho novo aqui Muito da hora Muito da hora Indico Simulação de construção Eu vou despejar o concreto aqui Só quero ver como é que eu Inclino Ali, né? Assim Será que é isso? Tem que apertar o tutorial Selecione despejo ligado Ah, tá despejando o concreto Ó Deu, né? Tá feito E agora eu quero colocar o meu pé Olhando o concreto Pra ficar a marca do pé Não dá? Já secou? Secou rápido, hein? Secou super rápido Tem, lançou mês passado Joguinho Muito bom, hein? Legal que tem tipo Uma historinha Você vai construindo A cidade inteira Eu curti, hein? Achei demais Esse jogo, velho Tá, eu aceitei o trabalho Vou pegar meu caminho aqui Bora Ainda que a gente vai Eu preciso de combustível, hein? Tá bem fraco ali de combustível Vou encher o tanque aqui Dá pra desconsertar o caminhão E abastecer aqui Tanque cheio Eu acho que no jogo Não tem músicas, né? No próprio joguinho Agora a gente vai até o hotel De novo O que? Eu ligo o ventilador A janela, hein? Geladeira aberta Ainda fala que tá calor Oxe, nada Liguei o ventilador Já tá fresquinho, já Já deu Tá bom demais, já Estaciona atrás do hotel Beleza E lá tá o Bob Ah, agora a gente vai Colocar o tanque velho Aqui Ah, peraí O rapinho Manda de novo aí Que tá ligado agora O S.E.R Agora sim O, na percim Essa é a minha garagem? Como assim? Um disco voador? Disco voador? Você encontrou um coletável? Olha! Tem até coletáveis para pegar no jogo Legal, hein? Libs Gameplay, obrigado pelo follow, seja bem-vindo aí Como você tá, Manipo? Como que chegou aí? Libs Gameplay está seguindo o FG O que a gente vai fazer com esse disco voador aqui? Ligar os faróis Ah, tem que ligar o faró, hein? Ó Aí sim Que top, mano E aí, ali tão Culpa do New Player Caraca, mano O jogo fica até de noite Você tem que usar o faró Estou apaixonado por isso de alguém Obrigado, Big Diego Você colocou a culpa lá? Descobri que tem um pessoal que fica na moita Que não manda salve Ah, é? Ué, mas é só você ver ali Do lado ali, né? Clica Naquele desenho de bonequinhos do lado Do chat ali Do chat ali que você vê todo mundo Claro Você tá vendo pelo PC aí, né? Ali do lado, ali em cima Tem um ícone de Tipo uns bonequinhos Acho que tá escrito Comunidade Ali mostra a lista do De quem tá no chat, né? Quem tá na live, no caso Bom, bom, bom Elitão Bom Bom demais E aí? Achou ali? Comunidade? Ele ordena pelo streamer Pelo Pelos vips Moderadores E E o resto da galerinha Se eu pular pra seda E ferrou, né? Não, mas acho que não Chegamos já Ah, agora a gente vai Mas era um barril, mano A gente vai enterrar Esse negócio aqui Só que não era um disco voador, não Era um 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 barril, velho Que tinha no caminhão antes Ah, tá Primeiro a gente tem que colocar Com a grua Outro coletável Boa Primeiro a gente vai usar Essa câmera de fora A gente vai usar a grua Fala Fala website Você está bem Como é que está, mano? Ué Ah, tá Tem que travar a câmera Senão Não funciona E aí E aí E aí é algo de errado não está certo aqui não e peraí 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 tem que cavar um buraco ali tem que cavar o buraco primeiro então vou colocar ele de ré aqui e cadê o buraco eu não vejo vou colocar a câmara de fora e agora é terço um aí o modo de andar a gente coloca a câmera interior e vamos trabalhar é um punhado já foi eu acho que eu coloquei a máquina muito lá na frente eu duvido muito que assim vai dar certo eu tô cavando um buraco lá onde eu não preciso de buraco não pegou nada né não pegou nada agora pegou eu acho não tá pegando não é agora aqui né ou não é demais demais bem bom joguinho o tipo de buraco que eu tenho que fazer aqui eu vou colocar aqui nunca vai esse buraco aqui E aí o palamento Anique a 100% Ah tá 100% ali né tava a bala e você já jogou esse joguinho não dá para pegar aqui do lado né Ah você joga ele também massa pô e já tá muito avançado no jogo e um pouco curtiu joguinho e joga no que no console não é que você vê que ele tem multiplayer né para jogar junto e me funciona a cooperativa será só que eu vou ter que colocar a máquina lá na frente é bom jogar multiplayer e eu tô saindo perda aqui E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera aí, como é que o drago... Eita, nasceira... Ficou bom, bora... Ficou bom, bora, cava ali, cava mais um... Espera aí, vamos funcionar a máquina lá, na frente lá... Não, foge do trabalho não, homem, volta lá, hein... Não, foge do trabalho não... Deixa eu reiniciar aqui... Eita, nasceira, hein... Vamos mudar de lugar... De vez, dá pra cavar bem fundo, né... Ah não, maquininha, você não vai travar ali, não... É, espera aí, dá pra eu ir de rei no buraco, né... Vamos entrar no buraco de rei aqui... Pronto... Não deu não... Bora, retroescavadeira... Vamos... Nada, não posso colocar ali... Sacanagem... Eu queria colocar ali... Eu queria colocar ali... Obrigado, maninho, Bob... Pronto, aqui dá, né... Não! Ah, é... para usar o da frente agora assim tem horas que dá, tem horas que não dá eu queria usar o da frente ali não dá não é um negócio que tem luz também isso, parabéns tem um monte de luz vou ligar tudo eu devia ter ligado antes a luz aqui ok 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 não foi ae, agora foi cheguei cheguei chegando bagunçando a zorra toda ae 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 colocar aqui ae 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 tudo bom dae e ae como é que ta beleza tirei a maquina dali agora a gente coloca o caminhão tirar ele daqui também olha esse joguinho dae que da hora vou enterrar um disco voador vou enterrar um disco voador duas horinhas atrasado e vai ser demitido vai ganhar a cuna ae dirigir da empresa ae 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 120 km longe pra nada ae 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 e ae tecaxinho Isso tá bom Que coisa ainda Olha lá a lua Que bonita É bonito o joguinho Tá bonito Tá bem legal Até fazer um drift No morrinho aqui E o caminhão danifica Danifica o caminhão Se bater ali na muratinha Plata para uma diferente Tem que Dar uma testada Tem que ver Tem que pesquilar Deixa eu ver Primeira vez que estou jogando Hoje aqui Ganhei o joguinho Da desenvolvedora Para fazer um conteúdo Sobre ele Dar uma divulgada Colocar no YouTube Mais gostei Tá bem massa Falar com o R.A.P Tem modo campanha Neste jogo Sei que já jogou Há um tempo É uma campanha Sei que o que está fazendo Tem Falou o R.A.P Muita Falou o R.A.P Falou o R.A.P Falou o R.A.P Puxou Vai me dar uma empresa Pode ser Aceito É meu Partiu Hum Partiu pra outros lugares Olha isso. E eu ainda estou aqui para você. Dá para entrar ali, mas eu não sei se eu quero entrar. Nossa dai, ele tombou meu caminhão. Deixa eu dar uma desoiada aqui na minha empresa. Cadê? Ó, vamos lá mano, que da hora. Minha empresa. Gostei. Bom, já tenho um caminhão, uma retrocavadeira. Mais que eu tenho. Tem um pouco de brito ali. Será que eu tenho um carro? Tá bom. Enter. Dá para entrar aqui? Ah, aqui a gente pega os caminhões e conserta eles. Será? Ok. Vamos pegar os trabalhos. Campanha. Comece pelo básico, jogar campanha até chegar ao final da história. Terminando os contatos principais para aproveitar o máximo que o jogo tem a oferecer. aqui. Acho que é isso que a gente quer, né? Pegar a campanha. Cidade pequena. Se bem que a gente já fez a campanha. Ah, tem mais campanhas aqui. Final. Campanha inicial. Eu não terminei não. Adquira três máquinas de construção e compra a segunda instalação da empresa. Os níveis. Ah, eu tenho que ir pegando os trabalhinhos, né? Tem que pegar os trabalhinhos primeiro. Ah, eu tenho que comprar três máquinas de construção e comprar instalações. E vencer um contrato lá. E onde é que eu pego um trabalho? Aqui. Concessionária não, né? Onde é que eu tenho um trabalho? Seria aqui, né? Em contratos. Incorporação imobiliária. Eu ganho 100 mil. Vou pegar isso aqui, pessoal. Três etapas. Aceitar contrato. Vambora. Tá. Etapa da construção. Alugar uma carreta. Bom, vamos seguir o GPS ali então. Tem carro para comprar aqui, será? Ou essa caminhão? É bom usar um carrinho, né? Para locomover assim. A pontipe. Obrigado pela moitinha. Obrigado pela presença de vocês na live, galerinha. E aí, Ruth. Tudo bem? E aí, Ruth. Bom, tem um coletável aqui. Que já é bom. Que já valeu a viagem. Onde é que eu alugo meu caminhão? Deixa eu estacionar ali. Tá produzindo aqui aí. Eu vou alugar um caminhão. Onde é que eu alugo um caminhão? Não, peraí. Que loja que é essa dali? Concessionária. Entrei. Agora eu quero começar uma obra aqui antes de mim. Uma carreta. Essa daqui. Vou alugar. R$ 1.600. Se bem que eu tenho dinheiro para comprar também, né? Vamos alugar. Ah, ali ó. Está ali o caminhão. Churibula. Deixa eu estacionar aqui bonitinho. Aí ó. Caminhãozinho. Da DAP. Olha, velho. Caraca, mano. Isso tá muito massa, hein? O vizinho já começou a construção antes de mim, né? Você viu daí? Nem esperou chegar no local de obra e já começou a bater tudo. Cadê agora o reboque? caramba! Espera aí. Onde é que eu reboque? Onde é que eu reboque? Onde é que eu reboque? Onde é que eu estou mandando ele ir ali? Ah, eu tenho que alugar um semi-reboque também Ah, pera aí Vai boneco, vamos Vamos lá Eu tiro o caminhão dali E alugo um semi-reboque Mano, eu queria saber porque esse vizinho tá batendo tanto ali hoje Que tá dando esse barulho todo aqui Pra mim Não tá entendendo não Depois eu vou perguntar pra ele que bagulho é esse E aí, Tará? Ele bom Arroba Bora no resito Então Fala aí Tá, o que eu quero aqui É pegar Pra você tá concluindo Ah, tá, tem que concluir a campanha inicial Vamos entrar na concessionária E alugar um semi-reboque De prancha Bebeu água? Bebeu água? Tá com sede? Toma aguinha, Fabinho Também não Vou beber Cadê? Cadê? Ah, tá lá Tá lá Tá lá o reboque Ó, o cara passou ali com o rádio ligado E você tá rindo? E você tá rindo Todai No meu bote Tamo bem Tamo bem, tamo bem, Ruti Você tem o controle com o simulador 2 ou Itará? É bom, hein? Também O bilhinho já tá na obra, mano Só que esse aqui Tá Eu acho que tá bem mais completo, hein? Oi, lindo Sua mulher tá perto? Não Não tá? Pode falar, Dai Fala aí Falando que ela chega, né? É loirinha É loirinha Cadê o bil? O bil deu problema Deu problema no bil É que pra tocar o bil Eu tava usando Um outro aplicativo Aí deu ruim Eu tirei de vez Bora Seria legal se tivesse o retrovisor certinho, né? No jogo Mas seria muito massa, mano Seria uma simulação bem Bem da hora, hein? Ô, vizinho Desliga esse barulho Aí Ê-se I-se Eu이�-se Eu Armen Eu super e quando ele tiver batucando assim eu vou colocar não muda aqui né senão não e não vira né esse barulho tá atrapalhando demais então não fala aí e vai ser boazinha e não sei E aí E aí ainda bem que dá para pegar um atalho aqui de Buenas e pode resgatar tudo vocês quiserem aí tá liberando E aí é um carrinho morreu ali a roupa o que barbeiragem E aí eita mano bateu no que ele tinha nada ali o oxi e bateu no que e também de incômodo que que parece barulho de vizinho e como assim não não tá incomodando barulho de vizinha e os batuque lá eu vou testar aí com massinha ou o cara e anda meu tá na frente a inflação de trânsito e não são bem-vindas aqui eu dirijo correto burro da zero para ele eu dirijo corretamente e rapaz tem tem multa aqui em tem que andar com cuidado e aí a gente vai andar mil e novecentos metros e a vermelha e eu vou tá aqui e não a multa do que não fiz nada eu tenho uma ré aqui mano E aí só deu um barulhinho de sirene né e quando toca esse barulhinho aí já era tomei multa e o semáforo não abre velho e como é que eu vou ficar aqui esperando e aí eu vou eu vou então mais cem dólares eu preciso andar preciso trabalhar mas sem sem indoletas de prejuízo e da multa aí ae e aí mão de que ele a policia que não vem não vem polícia não Ah, esse carrinho, olha a velocidade, mano. Bora, meu. Opa. Curso de teste concluído? Duas horas jogadas já? Boa. Dá pra desligar a multa, né? Ah, mas vamos deixar de multa mesmo. Tá legal assim. Bora, Bob. Aqui é reto o lar. Mano, mas é muito demorado esse semáforo. Um joguinho bom pra jogar no volante, né? Dá uma relaxada. Parece um Euro Truck Simulator, né? Gostei. O SDR tá um pouquinho baixinho aí, não tá não? Dá pra aumentar um pouquinho? A gente tá melhor, né? Opa, abriu. Bora. Bora, pega, gente. Isso. Vai abrindo tudo aí. Jogo maneirão, velho. O que? O que? Posso buzin, ah? Posso nem buzin, ah, mano? Deve ter pego um antalho por ali, ah. Não dá, não? Ah, dá pra enganar o semáforo. Dá pra passar por aqui, ah. Viu só? Não ganhe o semáforo. Tá, agora a gente vai comprar... E aí, Rick, vamos comprar o negócio ali? Tem que ir lá na entrada? Comprar paredes... Prefabricados. Enter. Carregar. É isso? Carregar. Comprei, carreguei. Deixa eu ver. Hum... Tá carregado, hein? Bora. Comprar. Comprar. Ótimo. Prefabricado. Prael. 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 e dirigido até a loja de material de construção onde é que é e agora vai abrir né vai abrir o semáforo fala terra que eu falei pela moita e o negócio não abre obrigado por um cheque ele está rindo aí jovem opa salve 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 tá salvo e aí você daí bugou você daí não tem de problema no playa dele ó a motinha ó 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 O deserto Espera aí, entra ali Nossa E agora? Dá pra dar ré aqui? Eu vou tomar multa, né? De ativar a multa Sinta mais legal É igual no Aerotrunk, né? Eu jogo lá Com a multa ativada Tem mais prejuílios que lucro lá É uma das caras também não colabora, né? Olha o distância que eles mantêm ali Sobe caminhão Que joguinho bonito Puxa Não dá pra pegar uma talha ali não E a serrinha E a serrinha Olha aí, Lucas Serrinha Bora pra serrinha aqui F Uma mini serrinha Olha aí Olha, na subida até que é de boa Olha aí E 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 aí A barbara, assim, lhe. e o que foi mal aí e não tem uma é uma usina aqui quase chegando aqui o hotel que eu construí eu encontrei os plaquinhos cadê ali a lojinha e deixa eu caminhar aqui mesmo o que eu vou comprar aqui o que eu tenho que comprar uma vermelha, duas não faço ideia de verificar ah tá, ele diz aqui né, que eu tenho que comprar vai ser na duas dessa e uma vermelha aqui comprar, beleza agora onde é que tal material, de tanca meia tá nada até aqui como é que eu vou colocar no caminhão esse aqui não. Eu queria que eles colocassem no caminhão para mim. E aqui eu compro de novo, não tem problema não. Não dá. Então eu tenho que ir lá e depois voltar aqui, mas... Poxa, joguinho. Preguiça. Não, não é preguiça, não. É que eu já estava lá, né? Eu devia ter ido lá primeiro, depois ter vindo aqui. Nossa. Está assim de perder o controle aqui. Olha, eu passei por aqui. Beleza. Agora, cadê o guindácio, né? É... o que deu o guindante agora Eu comprei até um, é um lugar Vou pegar esse aqui, mais barato Legal, agora como é que eu uso ele? Oh, barulheira Vamos lá E aí Fala, Beatles Apache Salve Ah, tá Agora, agora liberou aqui Liberou agora Fala em português Oh, Beatles Joga multiplayer Não Ainda não Tô fazendo a campanha ainda A campanha inicial É no Xbox que eu jogo No X Sabe se ele tem multiplataformer Ué Ué Madeira Ali no meio E aí E aí E aí E aí E aí Ele meio que pulou as missões Mano Bom Não tem problema A gente vai lá então Pega Pelas outras peças lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois é, não faz sentido né Entregar os olhos primeiro Olha pelo polo Ah tá X Já vem vindo aí Né E aí É o Nasqueira Beatlas Rapaz Está seguindo o FG Valeu Agora eu queria saber porque que não carregaram o meu caminhão vou ter que trazer um guincho aqui para botar um negócio em cima e não faz sentido nenhum beleza, comprei duas vezes o negócio né, não tem problema não deixa eu só ligar esse parol no multiplayer faz o que o mania? como é que funciona lá? não tem problema não tem problema então eu tenho um banco Vou colocar isso ali. Sabe quantos players dá pra jogar no multiplayer? Sabe dizer? Pra eu ter pesquisei, daí eu não pesquisei não. Entreguei ali e agora essa batida aí do vizinho tá ótima. Agora entregue pré-fabricado aonde? Tchau. 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 eu não construí a primeira casinha E aí eu quero tem que encaixar bem certinho ali é só colocar perto não resolve tá bom tá bom né e assim já resolve e subir a essa peça aqui Será que precisa virar mesmo? Não precisa, né? Aqui você vai derrubar a casa Opa, passou Aí, fechou Vou tirar o caminhão daqui Agora eu preciso Comprar o teto? Não Ah, o teto já está ali, né? Vou colocar a laje agora Que massa, mano Vamos colocar a laje na casa Ok Coloquei a primeira parte da laje Dei, Sofia Martínez Tá bem Deu errado, mas deu certo Tá bom Vamos pra cá Aí, garoto Temos a laje E agora Para concretar a laje Só tem que tirar o guindaste dali Desmontar o guindaste já? Beleza Agora eu preciso de um caminhão de concreto Ali Só para a gente alugar um, né? Deixa eu ver como é que eu faço isso Concessionária Cadê? Aqui Tá bem, Sofia Vamos alugar um caminhão de concreto Uma betoneira Uma betoneira Lalu G Cadê? Cadê? Fala, Puri! Cadê o chapéu do engenheiro da obra? É verdade, né, mano? Fazendo a obra sem o chapéu, perigoso, né? Caiu um negócio na cabeça. Perigoso mesmo. Devia estar usando um chapéuzinho, né? É uma boa ideia. Como é que eu não pensei nisso daí, velho? O problema é usar um capacete daqueles com headset, mas isso dá um jeito, né? Só usar um outro pônei menorzinho. Fantasia, né? É verdade, velho. Devia ter pensado nisso daí. Fazer tudo temático do game. Faltou o melo. Nossa! Seria mais interessante, né? Vamos fazer um drift aqui na serra. Um drift com caminhão de concreto. Se tivesse freio de mão, acho que dava pra fazer um drift. Eu acho que não tem. Ih, hu! Chegando o Halloween. Tem que jogar um joguinho de terror, né? Vamos lá. Vamos encher o caminhão de concreto. Ainda bem que ele posiciona ali automaticamente. Tá bom. Aí, tá completo. Bora lá. Bora concretar a laje. Deixa eu colocar a câmera interior. Pô, nem liguei o farol. Caminhão tá pesado agora, hein? Se tá bom, Piuí. Se tá bom, Piuí. Quer fazer live hoje? Eu não vejo a marca O combustível no painel Velocímetro e RPM estão funcionando legal Mas a marca do combustível Eu acho que não tem Fala milagre O que? O que que? Como se o meu dinheiro lê? Fala vovô da live Boa tarde Tranquilo Multiplayer? Não Tô solo Ainda não completei a primeira campanha Tem que completar a primeira campanha, né? Você joga multiplayer? Você joga multiplayer? Tá, onde é que a gente vai colocar o concreto? Você joga? Como é que funciona lá o multiplayer? Tem a bomba Cadê a bomba? Fala Cleiton Tudo bom? Então Esse é a bitoneira, né? Tem que ter outro caminhão? Tem que pegar a bomba? Ah Alugar uma bomba de concreto Ah Tá Então Então Pera aí Então Vamos voltar ali Como é que eu vou levar dois caminhões lá? Ó Não Não Pera aí Tem um gui errado aqui Tem que levar de volta esse dali Tem que alugar então Uma Bomba Bomba de concreto Aqui Caro, né? Não tem mais barato não Quatro mil O que é mais legal, né? É tudo quatro mil Vamos pegar esse medo Quatro mil Tá bom Levar o concreto lá de volta Mas no multiplayer Eita No multiplayer Quando faz um trabalho Contra para os dois Ou só para Só para quem está no No servidor Quem for o dono no servidor Os players ganham um pouco Ah Então 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 Se é tipo Um empregado Num servidor do outro Então Isso daí é Cris O concreto Chegou Vamos colocar ele aqui Beleza Agora eu preciso chegar lá no No outro caminhão Dá para entrar no caminhão ali Pelo mapa O jogo é legal, né? Tô curtindo ele Achei muito da hora Eita Lá na empresa Escolhe caminho Tá, agora Acho que tem que Estacionar ele de ré Ali Entendeu? Achei muito da hora Achei 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 De trás É Não está muito encostado, né? Eu acho que ele é primeiro Eu acho que ele é primeiro Então Beleza Vou dar uma ré aqui no caminhão Eu acho que ele é muito bom 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 Vamos colocar o concreto lá E marcha Egg Egg isso, mano É difícil, hein? Rapaz Vem pra cá, meu Tá invertido esse comando aqui Só pode Não é possível Tá invertido E aí, Sofia Tá bem? Agora ele não veio mais pra cá Fala sério, mano Vai acabar o concreto Eu não terminei de concretar aqui Pegar mais estradas pra ganhar um pouco mais de dinheiro Estradas Tem só entregas Tem só entregas Fala ninja Tá lasqueira Caramba Caramba, mano O negócio não Não encolhe É Fala 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 E aí, eu vou gastar tudo no concreto aqui. E aí, é concretado a laje. Beleza, é bom trabalho, é diferente esse caminhão. E aí, eu vou gastar tudo no concreto aqui. E aí, eu vou gastar tudo no concreto aqui. E aí, eu vou gastar tudo no concreto aqui. E aí, eu vou gastar tudo no concreto aqui. Tem que devolver o caminhão. E aí, eu vou gastar tudo no concreto. E aí, eu vou gastar tudo no concreto. E aí, eu vou gastar tudo no concreto. E aí, eu vou gastar tudo. E aí, eu vou gastar tudo no concreto. Eu vou gastar tudo no concreto. E aí, 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 eu vou gastar tudo no concreto. pavimentadora pavimenta dura cadê e aqui o aluga pavimenta dura tem que apertar os dois botões para andar ah dá para dar viagem rápida então hum viajo em rápida beleza agora preciso de uma outra camionete vou entrar aqui uma camionete de de asfalto cadê o camioneta tanque de asfalto e fala mitanik você viu mano é para comprar umas coisas aqui e agora cadê o caminhão aqui ah aqui obrigado angélica agora a gente vai lá comprar asfalto agora a gente vai lá comprar o o o o E a EPE salve Bideu bora valeu Bideu obrigado apoiem o Bideu lá galera o preço de afiliado tá com dois só lá, falta mais alguns ah tá, preciso abrir a tampinha agora a gente já recebe um concreto cimento que legal hein percursilha de muito tá bom já vamos fechar a porta né pra manter aquecido gostar e aí boy tranquilo muito bom e aí e aí e aí e aí e aí Se tivesse um botão que alternasse a câmera de fora para dentro, seria massa. Cadê a buzinha desse caminhão, não tem? Bora milagre. 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 Tchau. 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 E aí, manda uma opa de boa aqui. Vai não encher a máquina não. Tchau. Não tá cheio. Não tem mais a gente ficar aqui não. E aí, Camila. Aumenta o som. Tá grande, Camila. Tá bem? Pera aí. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Pronto. Aumenta o som. Aumenta o som. Tô bem. Tô bem testando joguinho novo aqui. Muito legal. Muito bom. Tchau. Tchau. Simulação. Bem legal. Simulação de construção. É... Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Dropar o... Pera aí. Ah tá. Pra cima. Obrigado, Camila. Tem que encher ali de... Oxe. Não deu. Não tem cimento não. Não tem cimento não. Uai. Ah tá batendo em alguma coisa ali. Pera aí. Pera aí. Agora sim, né? Ah. Agora... Agora sim. Encher a maquininha de asfalto. Tá ali em cima porcentagem. E cremosinha. Tá bem? Beleza. Já tá completo. Opa. Ficou tarde aqui, hein? Agora bora colocar concreto ali. Gerou o joguinho lá então, né Camila? GG bruxinho. Como é que vamos fazer aqui? É isso? Ó, estamos colocando a espalda E aí, Ereclis? Ah, eu esqueci que a máquina não tem Ré Que máquina que é essa que não tem Ré? Olha aí E aqui é a lúdinha que é mais legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos tentar assim mesmo E aí E aí Ah, sério? Dá pra estender? E aí Pode ser mais fácil, né? E aí E aí Tá bom Dá pra aprender Tá ótimo assim também Agora Agora eu preciso de um compactador de asfalto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou entrar na loja aqui Compactador de asfalto Comparador de asfalto Seria e seléquina E aí 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 Dá pra dar uma viagem rápida ali E aí 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 Amém. Amém. Não, acho que eu peguei a máquina errada, não peguei? Não é essa máquina não, isso aqui é um rolo compressor. Ô tio, o que você fez? Devolve. Não dá pra devolver a máquina não? Devolver a maquininha. Não é essa máquina que eu queria, é outra. É essa daqui ó. Compactador de asfalto. Agora é magnífico a máquina. Dá uma viagem ali Quimera 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá 100% eu tenho um dinheiro suficiente para concluir as metas melhoria nível P eu quero eu tenho que comprar uma uma instalação da empresa 2 bora eu comprei eu tenho que ter três máquinas em várias categorias né são três na verdade a empresa deixa eu só devolver esse equipamento se eu estiver usando o caminhão não dá para devolver ficou bom hein meu asfalto aqui e aí Gui tranquila ficou boa minha lojinha o que o cara está fazendo aqui bom hein valeu rapinha e aí e aí e aí e aí e aí